Fala galera, bem-vindos ao canal, fala JC. E hoje, pessoal, eu vou trazer uma oportunidade única para você que sempre quis ter o seu apartamento na praia aqui em Balneário Camboriú e sempre está reclamando para mim, ah, Jefferson, eu não tenho dinheiro aí, eu não tenho 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões para comprar um apartamento em Balneário Camboriú. Hoje eu vou trazer uma oportunidade para vocês com parcelas de R$ 2.900,00 aí, mais ou menos, para um apartamento aqui na Praia Brava de Itajaí, bem próximo do mar, tá? Então aí você não vai me sentir desculpa, falar, ô Jefferson, não consigo pagar aí um apartamento na praia. Agora você consegue, dando aí pouco menos aí de R$ 100.000,00 de entrada e parcelando direto com a construtora pagando aí R$ 2.900,00 por mês. Já dei logo o preço aí, logo de cara para vocês, para você já saber e já clicar aqui embaixo e me mandar mensagem aí para a gente atender vocês, um dos nossos corretores atender vocês. O empreendimento que eu estou falando é o Brava Park, que é o mais novo lançamento aqui, já está aqui atrás de mim, da construtora CN. Aqui, ó. A CN, que ela já é nossa parceira, né? Eu já mostrei muito os empreendimentos dela aqui no canal e ela acabou de lançar esse empreendimento aqui e está liberando aí uma condição especial para a gente apresentar para vocês, tá? Basicamente, então, o Brava Park, ó pessoal, ele está localizado aqui na Praia Brava de Itajaí, é esse empreendimento aqui. Aqui a gente tem Oswaldo Reis, então aqui fica a concessionária da Volkswagen, acesso à praia exatamente aqui, ó. E você tem a praia aqui, Praia Brava aqui e aqui você tem balneário. Então, dá uns dez minutinhos de balneário e nem cinco minutos da praia aí, tá? Bem próximo realmente da praia, tá? O empreendimento é esse aqui, são aí 32 andares, tá? São quatro apartamentos por andar, dois de frente, dois de fundo e um rooftop ali em cima, área de lazer aqui embaixo, ou seja, dois andares de área de lazer completa, né? Alto padrão. Ele tem aí um embasamento bem bonito, inclusive a arquitetura bem contemporânea, né? Olha só, brizes aqui no embasamento, tem a entrada para carros aqui, também tem vaga de embarque e desembarque aqui, igual de hotel, claro, área de lazer completa, né? Piscina, salão de festa, enfim, churrasqueira, brinquedoteca, playground, piscina interna ali também, ó, que fica ali, todos esses requisitos aí que vocês já conhecem da CN, né? Quadra também aqui, ó, poliesportiva, bem completo mesmo, tá? Bem completo. E lá no alto, no 32º andar, a gente tem um rooftop aqui, ó, com mais algumas opções ali, ó, salão de festa com churrasqueira, ó, tá vendo? Pra você fazer aquele seu churrasco aí, então, realmente uma ótima opção, tá? Os apartamentos, pessoal, são duas opções de plantas, tá? 78 metros quadrados de área privativa ou 82 metros. 82 são os apartamentos do lado de cá, são de frente, lembrando que o mar tá pra cá, então o lado de cá tem mais lista pro mar do que o lado de cá e os do fundo são os de 78 metros aqui, ó. Os de fundo, eles têm uma suíte mais um dormitório e os de frente são duas suítes, esses aqui com duas vagas e aqui com uma vaga de garagem, tá? Aí aqui a gente tem as plantas área de lazer, eu vou deixar um pouquinho ali pra vocês verem, né? Área de lazer bem completa, são três elevadores, tá? No empreendimento, dois sociais e um de serviço, box de praia, churrasqueira, como eu falei pra vocês, empreendimento bem completo, né? Piscina também, eu tô deixando as imagens ali pra vocês verem, também tô deixando um pouquinho mais as plantas, né? Pra vocês entenderem, tá? Tanto as plantas dos tipos tipos de frente, tipo 2 e tipo 1, quanto as plantas de fundo, tipo 3 e tipo 4, mas elas são bem parecidas, né? As plantas entre si, tá? É um apartamento, claro, mais compacto, né? A gente pode dizer assim, né? Mas com tamanho muito bom, eu já mostrei pra vocês várias vezes apartamentos aqui de 70, 80 e 90 metros, e são apartamentos muito bons, tanto pra morar, quanto pra você que quer veraniar, quer ter o seu imóvel de praia, pagando aí uma parcela muito boa, né? Muito acessível, como eu falei pra vocês, né? Realmente muito bom, né? Esse parcelamento. Eu vou tá deixando aqui embaixo o meu telefone, pessoal, então vocês podem mandar mensagem pra gente, que a gente vai, um dos corretores vai atender vocês, tá? Realmente é uma ótima opção, tá? Se você observar, olha só, todos os apartamentos, eles têm sacada, tá vendo? Então aqui, sacada com churrasqueira, aqui é o quarto e ali, claro, a sala cozinha, na lateral aqui você tem a laje técnica e o outro quarto. Então, uma unidade aqui, outra unidade aqui, e se a gente girar, né? A gente tem as outras unidades de frente, tá? Olha só, de frente aqui, mesma coisa, sacada com churrasqueira, sala ao fundo, uma suíte, outra suíte lateral. Aqui no meio tem os elevadores e as escadas, tá? Uma questão importante também, essa rua aqui, pessoal, ela vai dar acesso direto à praia, tá? Por quê? Porque ela fica bem na esquina dessa avenida que eles estão reformando aqui, que é a Luce Canziani, olha só. Então, do ladinho da Canvel ali, quem conhece sabe que o acesso aqui é bem fácil da praia, olha só. Ele fica ali, olha. É só você pegar aqui a Luce Canziani, olha, e você tem acesso direto ali ao Brava Mall, a praia, ao Colégio Bom Jesus, o Clube Guarani, todas essas opções que são muito boas, né, aqui na Praia Brava de Itajaí. Muita gente, né, gosta da Praia Brava justamente porque hoje você tem muita opção aí de lazer, muito... Já tem o shopping, né, o Brava Mall, você já tem um grande, fácil acesso aos hospitais, fácil acesso a balneário e fácil acesso também ao centro de Itajaí, ao porto e tudo mais. Então, essa aqui é uma opção pra você que sempre me pediu imóveis mais baratos aqui no canal, né, a gente tá trazendo pra vocês. O preço total dessa unidade aqui é um pouco abaixo de um milhão de reais, tá? Claro, você pode também fazer uma condição à vista se você quiser, tem um pequeno desconto, a gente consegue, ou essa condição aí parcelada. Também, além dessa opção de parcela de mais ou menos 2.900 reais, a gente tem uma opção em 100 vezes que você vai pagar um pouquinho mais de parcela, mas você paga o imóvel numa totalidade mais rápida, né? São algumas opções que a gente consegue pra vocês, todas elas financiando direto aqui com a construtora, tá? Então, são boas opções pra você que tá procurando um apartamento, tá? Lembrando que o produto da CN não apareceu do nada aqui no canal, ele já vem há alguns anos aparecendo aqui, vocês sabem disso, a gente já vendeu muito Brava Ocean aqui pra inscrito no canal, entre outros apartamentos. Realmente o produto é muito bom, a construtora é referência aqui na Praia Brava nesse padrão de construção, tá? Então, apartamentos aí nessa casa aí de um milhão de reais, um pouco abaixo de um milhão, um pouquinho acima de um milhão, né? São apartamentos mais baratos aqui pra nossa região, né? Realmente é um produto muito bom, que eu gosto, eu conheço e eu posso garantir pra vocês que você vai fazer um bom negócio, a construtora é muito boa, muito sólida, pode comprar na planta tranquilamente. Lembrando, esse empreendimento ele é na planta, tá, pessoal? Então, ele vai começar as obras agora, esse ano, prazo de entrega aí de 5 anos, tá bom? Então é isso, meu telefone tá aqui embaixo, espero o contato de vocês aí, só me mandar mensagem que um dos nossos corretores vai responder e te vender com certeza pra você fazer um ótimo negócio. Lembrando que agora eu tenho a minha imobiliária, então a gente vende pra você por intermédio da minha imobiliária, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!